Olá, meus amores! Estamos aqui, ó, preparadas já para a aula de movimento. Mais vamos falar com o Papai do Céu para começarmos. Vamos lá! Vamos sim, ó! Sejam bem-vindos, que que basta que me falem. Vamos lá! Levanta a mãozinha, levanta a outra, juntou! Senhor, Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia de vida, por mais uma aula divertida com as minhas tias, pelo Senhor proteger e abençoar as nossas famílias. Amém! Amém! E agora vamos começar a nossa aula de movimento. Vê só, a primeira música vai pedir para a gente fazer movimentos com o amigo do lado, mas nós não iremos ter contato físico, então vamos fazer os movimentos com nós mesmos, tá bom? Então vocês podem fazer com a mamãe e o papai em casa, tá bom? A que vamos fazer em nós mesmos. Fecha atenção! Vamos lá! Uma mão no ombro e a outra na barriga, estire a sabada sem parar. Uma mão no ombro e a outra na barriga, que a brincadeira vai continuar. Uma mão na barriga e a outra no joelho, estire a sabada sem parar. Uma mão no ombro e a outra no joelho, estire a sabada sem parar. Uma mão no joelho e a outra no pé, estire a sabada sem parar. Uma mão no ombro e a outra na barriga, que a brincadeira vai continuar. Uma mão na cabeça e a outra no nariz, estire a sabada sem parar. Uma mão na cabeça e a outra no nariz, que a brincadeira vai continuar. Uma mão no nariz e a outra no suvaco, estire a sabada sem parar. Uma mão no nariz e a outra no suvaco, que a brincadeira vai continuar. E agora dê um abraço no ático do lado E cheguei essa roda sem parar E agora dê um abraço no ático do lado E a brincadeira já vai terminar E agora dê um abraço no ático do lado E a brincadeira já vai terminar Ele falou que acabou, que foi só a primeira música, vi, mas tem a outra ainda Vamos ouvir, para a gente dançar Essa era a dança da imitação É muito simples, preste muita atenção Pra começar, vamos balançar a mão Vai, balancea a mãozinha Essa era a dança da imitação É muito fácil, você tem que atender Depois da mão, três palminhas vão bater Balance a mãozinha Essa é a dança da imitação E aos pouquinhos mais difícil vai ficar Depois da palma, o joelho eu vou dobrar Vai, balancea a mãozinha Essa é a dança da imitação Estou conseguindo, pode colocar mais um Depois de tudo vou mexer o meu bumbum Vai, balancea a mãozinha Essa é a dança da imitação E vamos ver se ainda dá pra pendurar Eita! Levante o braço e comece a girar Vai, balancea a mãozinha Essa é a dança da imitação Essa é a dança da imitação O fim merece uma comemoração É só pular levantando a sua mão Vai, balancea a mãozinha Essa é a dança da imitação Essa é a dança da imitação Sem corretudo eu já consigo sentir Fazendo rápido o meu próprio que aprendi Vai, balancea a mãozinha Essa é a dança da imitação Agora vamos pra próxima Vamos pra próxima A gente não tá nem respirando o nosso Percebeu? Vamos lá Essa é a dança da imitação Olha o face Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Chope e rispa Vai começar o seu dia com mais disposição Ó, pula lá no aeróbio Passa um bom exercício de respiração Respiri bem fundo até encher seu pulmãozinho Vem sem vida, vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa, passa tudo sem se cansar Agora vai se não Atece o espaço Vai ser se movimentar Se escolhe uma música É e põe pra tocar E pegar Deixa seu corpinho E acompanhe cada pente Não se esforce muito Onde tem seu limite Leve-se sentir Não deixe a preguiça De pegar Agora vai se não Chope e rispa Chope e rispa Se ela quiser te pegar Chope e rispa Chope e rispa Chope e rispa Agora eu não posso parar Agora Chope e rispa Chope e rispa Não venha me atrapalhar Chope e rispa Chope e rispa Chope e rispa Agora eu preciso estudar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Chope e rispa Sai fora Vai começar o seu dia Com mais exposição Respira 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 e funda Até encher seu pulmão Encheu Desseguida Vai soltar Lula devagarinho Não tenha pressa Desseguida Sem se cansar Sem se cansar Agora eu vou dar a medida Para vocês Tem espaço Para vocês Se movimentar Olha o mesmo Corpinho Escolhe uma luz Que alegre Olha a mãozinha Deixa seu corpinho E a porcoa Em cada 20 Não se esforce Muito Ou pertença Seu limite Levante certinho Não deixe a preguiça E dança E cantar E cantar Chope e rispa Chope e rispa Se ela quiser te pegar Chope e rispa Chope e rispa Chope e rispa Agora eu não posso parar Chope e rispa Chope e rispa Na minha igreja Da colher Chope e rispa Chope e rispa Chope e rispa Agora eu preciso escutar Show preguiça, show preguiça Se ela quiser te pegar, show preguiça Show preguiça, show preguiça Agora eu não posso parar, sai fora Show preguiça, show preguiça Não tenha que me atrapalhar Show preguiça, show preguiça Show preguiça, agora eu preciso escutar Show preguiça Gostaram da música? Todos os dias quando for na nossa aulinha, manda a preguiça ir embora, tá bom? Faz assim, show preguiça, show preguiça E ela vai embora e deixa a gente livre de preguiça Exercitamos o corpinho, mãozinha, pézinha, exercitamos, foi tudo E aqui a gente encerra a nossa aula de movimento por hoje Isso mesmo, beijo pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma